A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Justiça! Querem que pacifiquemos um pouco para eles poder trabalhar tranquilo. Porque há um novo comissário. Há relevado toda a gente que nós pensamos que não estavam fazendo as coisas bem. E hoje convocamos a toda a gente, como já havíamos dito, e vamos falar com a gente. Vai vir o delegado, falar com a gente, comunicando o que é o que pensa a municipalidade, junto com o Ministro de Seguridade da Bahia. Conforme de a reunião? Conforme, sim. Porque vemos que, pelo menos, nos atenden. Uno conversa. E, bueno, falta a solução agora. Vamos ver como termina isto. A solução definitiva é que detengan a Velasco. É, agarrando o lanço termina tudo. Al toque. Depois veremos como segue isto. Já é a nível de justicia. Nós não podemos fazer nada aí. Uma vez que este tipo está dentro, a justicia é a que tem que dizer e investigar o que é o que aconteceu. Tanto no caso do Armario como no meu. Ayer, Enrique, a gente estava um pouco mais intolerante. Tiraron huevazos, rompieron alguns vidros da comissaria. Já não tolera mais esta situação a gente de Uruguay? E, seguro. Mas isso não devemos fazer nós. Isso resta. Nós não estamos para isso. É contraproducente. Contra o povo, contra a gente grande que vai. Porque a gente grande que vai aí, a gente que está pedindo justicia, toda a que falou, não faz essas coisas. Nós temos medo de que se busque outra coisa. Que se busque molestar políticamente. E isso nós não vamos tolerar. Que mancha o reclamo que estão chegando a cabo. Seguro. Nós estamos pedindo justicia por meu filho e por meu irmão de Armario. Não para que vengan a romper nada e fazer nada. Se vão a romper nada, que não vengan. Porque isto é outra coisa. É outra coisa. Nós não queremos romper, nem lastimar a ninguém, nem nada desse tipo de coisa. Então, nós vamos... Seguro a convocatória. Vamos falar com a gente. Vai vir o delegado. E a gente que venha a ser macana que não venha.